Olá! Aqui é a Adriele Sonaglio e hoje eu vim falar sobre a diferença entre bien e bueno. Vocês me perguntam muito e basicamente bien é como o bem do português, que é um advérbio. Estou muito bem? Eu estou muito bem. Contrário de mal com ele, ok? E bueno é um adjetivo que pode variar em gênero e número, então pode ser bueno, buena, buenos, buenas. E o bueno equivale ao bom do português, o contrário de mal com u no português. Que buena comida, né? Que comida boa! E aí a dica que eu queria dar é que o bueno, quando vem um substantivo depois, que no caso vai ser masculino, claramente, eu tenho que apocopar ele, então vai ficar buen. Eu não vou dizer bueno hombre, eu vou dizer buen hombre. Eu não vou dizer bueno dia, eu vou dizer buen dia. E assim se sucede. Mas uma peculiaridade do espanhol é que a gente em português fala que bom, né? E em espanhol também tem que bueno, eles usam bastante. Mas também em algumas situações que, ah, que legal algo, que bom, né? Eles podem dizer que bien. E pra eles soa bem e está correto. Então às vezes tu vai ouvir que bien, que seria comum no português que bem, que no português fica um pouco estranho, não é verdade? Então a dica de hoje está dada, espero que tu tenhas gostado. Deixa um me gusta se tu gostaste e nos vemos num próximo vídeo. Besitos, hasta pronto!